No momento em que muitas cidades começam a abolir o uso das máscaras, um dos principais instrumentos de proteção contra o contágio do coronavírus, pesquisadores do Observatório Covid-19 e da Fiocruz alertam que é preciso ter prudência na adoção de qualquer medida de flexibilização. O novo boletim divulgado nesta sexta-feira chama atenção para o relaxamento prematuro de medidas protetivas, tanto pelo possível impacto das aglomerações registradas no período do carnaval, como pela vacinação, que segundo os especialistas, ainda precisa avançar mais. A análise reforça que essas decisões podem gerar um risco de retrocesso nos ganhos obtidos no combate à pandemia no país. Rafael Guimarães, pesquisador do Observatório, afirma que apesar da melhora no cenário, ainda não é o momento de suspender o uso das máscaras. Bom, as medidas de flexibilização são necessárias e inevitáveis em certo momento, só que elas devem acontecer de forma gradativa. E a gente ainda não tem um cenário otimista o suficiente para dizer que a gente pode abandonar o uso das máscaras. Então, dito isso, o que a gente tem procurado reforçar é a necessidade da manutenção, principalmente em lugares aglomerados ou em lugares fechados, e que a gente possa acompanhar os cenários, principalmente de vacinação, até poder decretar definitivamente a falta de necessidade de uso delas. O boletim também mostra a tendência de queda nos indicadores de incidência e mortalidade pela doença, com base nos dados das duas últimas semanas epidemiológicas, de 20 de fevereiro a 5 de março. Entretanto, os resultados ainda não incluem a avaliação do efeito do carnaval e da flexibilização do uso de máscaras. Além disso, a análise aponta que houve um ligeiro aumento da taxa de letalidade nas últimas semanas, indicando que pode haver uma redução do número de casos, no entanto, com maior gravidade entre eles. As taxas de ocupação de leitos de UTI-COVID para adultos no SUS confirmam a tendência de melhora no indicador, verificada nas semanas anteriores. O único estado que se manteve na zona de alerta foi Santa Catarina. Em relação à vacinação, com metade das mortes ocorrendo em pessoas com no mínimo 78 anos, os pesquisadores defendem a necessidade de aplicação de uma quarta dose neste grupo, seis meses após a aplicação da dose de reforço. O boletim ainda alerta que a maior vulnerabilidade das crianças, provocada principalmente pela baixa adesão deste grupo à imunização, pode impactar também a incidência de casos entre os idosos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Santay.